Setembro Amarelo, projeto Ouvir Seu Grito. Devocional de hoje, eles cuidam e precisam ser cuidados. Devocional de hoje foi escrita pela Ilana Tayane, que é parte do nosso projeto Ouvir Seu Grito e é aluna de psicologia. A Devocional de hoje é destinada especialmente a você que é pastor, que é missionário, que é líder, que lida com gente, que cuida de gente. A Ilana começa o Devocional dizendo, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12, que é o texto básico dessa Devocional, o apóstolo Paulo diz assim, Texto bíblico para nossa reflexão, e a Ilana escreveu assim, Pastores, líderes, por meio dessa Devocional, saibam que a Igreja é grata por suas vidas. Reconhecemos que são escolhidos do Senhor e que se dedicam em amor no cuidado da obra de Deus. Sabemos que tratam cada um como o Pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que cada um viva de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e a sua glória. Sabemos também que foram designados para fortalecer e dar ânimo na fé que ninguém seja abalado pelas tribulações que nós experimentamos. No entanto, nós temos consciência que vocês, pastores, missionários e líderes, são seres humanos que têm conflitos, dificuldades, vivenciam experiências frustradas em alguns momentos de suas vidas, têm decepções como todos nós. E situações como essas, tanto pessoais quanto as que lidam diariamente na dedicação ao outro, ou melhor dizendo, a tantos outros, podem acarretar cargas emocionais que precisam de atenção e cuidado. E esse cuidado requer dedicação tanto de vocês, pastores, nesse reconhecimento de que precisam ser ouvidos, mas também que precisam aprender a ouvir, precisam acolher, mas também precisam ser acolhidos, abraçam, mas também precisam ser abraçados, dedicam atenção, mas também precisam que outros lhes deem atenção. Assim, como esse cuidado precisa ser realizado por parte da igreja para com seus pastores e líderes, tendo essa sensibilidade e percepção para aliviar também as suas cargas. Ainda diz a Ilana, em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, a palavra de Deus diz, 1ª Tessalonicenses 5, 13 a 15. Desse modo, diz a Ilana, compreendemos que assim como o pastor cuida de tantos, precisamos também cuidar uns dos outros, assim como eles confortam os desanimados, precisamos assim fazer o mesmo e auxiliar uns aos outros, pois assim nos orienta Cristo, o nosso Senhor. Amados pastores, missionários e líderes, todos nós precisamos cuidar e sermos cuidados, vocês também precisam, e o nosso projeto está pronto para ajudá-los naquilo que for possível. Permaneça firme, cuide de vidas, mas cuide também da sua vida e da sua família. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.